Quando penso que na vida chegará o entarde Quando penso nas pessoas que eu amei Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Hoje, primeira sexta-feira do mês Sagrado Coração de Jesus Sagrado Coração de Jesus tem de piedade de nós Sagrado Coração de Jesus Fazei o nosso coração semelhante ao vosso Também, segundo dia da novena de Nossa Senhora de Guadalupe Nossa Senhora, Mãe de Guadalupe Rogai por nós Primeira sexta-feira do mês de dezembro Mês que celebramos o Natal Último mês do ano E vamos entregar este último mês Ao Sagrado Coração de Jesus Filhos e filhas Vamos juntos E quero saudar a todos A todos que estão acompanhando Pela Rádio Evangelizar AM 1060 De onde tudo começa AM 1430 Evangelizar FM 99.5 O Sinal de Deus em Todo Lugar Em Rede com 90.9 Rádio Clube FM 101.5 E as Rádios Irmãs cujos nomes cito neste momento Saúdo a você que me acompanha pela TV Evangelizar Sinal Digital em todo o país Em várias cidades, canal aberto Pelas plataformas digitais Aplicativos Youtube Padre Manzotti O mundo inteiro Vamos juntos Repito Sagrado Coração de Jesus Nossa Senhora de Guadalupe Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Ó meu Sagrado Coração de Jesus Estamos começando o último mês do ano Estamos começando o último mês do ano Dezembro E te pedimos Tende misericórdia de nós Compaixão Piedade Ó meu Sagrado Coração de Jesus Ó meu Sagrado Coração de Jesus Neste teu coração colocamos o mundo inteiro Uma igreja perseguido Uma igreja perseguida O Santo Padre e o Papa As igreja perseguida As igrejas locais As vítimas das enchentes Neste teu Sagrado Coração de Jesus Colocamos Senhor As nossas famílias A nossa vida E hoje Nos deparamos Com o teu Evangelho Dois cegos seguiram gritando Atrás de Jesus Tende piedade de nós Filho de Davi Faça esse pedido agora Tende piedade de nós Filho de Davi Tende piedade de nós Coração de Jesus Tende piedade de nós Coloque a sua preocupação Coloque agora Agora Você está onde? Você não foi trabalhar Porque Dia de jogo Você está trabalhando Mas já está pensando Que vai folgar o meio dia Não importa Assestou Mas reze Tende piedade de nós Filho de Davi Jesus foi um pouco além Entrou em casa E os cegos se aproximaram Jesus perguntou a eles E a nós Vós acreditais que eu posso fazer isso A pergunta é A pergunta é pra você Ei Tá com a vassoura na mão Tá limpando esse cantinho Da casa Você acredita que eu posso fazer isso? Jesus está te perguntando Você está aí nessa sexta-feira E você está pensando Só Deus sabe o que eu estou passando Está aí Com esse guardanapo No ombro Pensando no que vai fazer de comida Estou falando com você Estou falando com você O que eu vou fazer hoje? Não dá vontade de nada Não vem ideia Reze um pouquinho Vai Baixa o fogo lá Vai Desliga Melhor E conversa ali Pode ser ali Pé do fogão Conversa com Jesus Tende piedade de mim Tende piedade de mim Abra teu coração agora com o Senhor E o Senhor está olhando pra você Um olhar profundo Um olhar amendoado Um olhar Que está indo lá na tua alma E está dizendo Você acredita mesmo? Eu posso Eu posso Eu posso curar Essa tua psoríase Eu posso curar Essa tua alergia Essa dor que você está sentindo Você acredita? Eu posso curar 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 Comigo. Queridos filhos e filhas, você já recebeu o Jornal de Natal. É, Menino Jesus, eu estou nas mãos com o Jornal do Evangelizador e junto foi o boleto extra. Da ação do Menino Jesus, faça a sua doação extra. Você recebeu em novembro, está recebendo agora em dezembro. E olha, colabore, colabore um pouquinho. Você pode também fazer pelo QR Code, através do QR Code que está sendo colocado na tela. Faça a sua doação extra e tem dois objetivos. O primeiro, para retomarmos, refazermos a parceria do Abracei. Dez mil crianças. O que vai acontecer na missa por Natal Solidário. Segundo, para os gastos extras. Ação do Menino Jesus. Vai filho, hoje faça a sua doação extra. Não importa quanto, importa que você colabore para que o Natal seja Natal. Um Natal na vida de dez mil crianças. Posso contar com você? Estamos pertos de refazer a nossa parceria com a Pastoral da Criança. Precisamos da sua colaboração extra. Pensa com carinho hoje. Pense com coração. Com o coração que Jesus quer que tenhamos. Manso, humilde e generoso. Maria de Lourdes, que a paz de Jesus esteja com você. Amém, padre. A sua bênção. Deus a abençoe. Você fala de onde? De Paraná, Rondônia. Meu abraço, Maria de Lourdes, de Giparaná. E como que você me acompanha? Eu acompanho pela Rádio Alvorada, pela TV e pelo aplicativo. Tá certo. Meu abraço, Rádio Alvorada. E de Paraná, nós temos TV aberta. Canal 31. Pois não, Maria de Lourdes? Eu para. Eu queria que o senhor fizesse uma oração para mim. Pois não. O que está acontecendo? Eu perdi o meu filho e fez três meses ontem. Meu filho foi afastinado. Primeiro, meus sentimentos pela perda do filho. Obrigada, padre. E ao mesmo tempo, vamos rezar, sim, pelo seu luto e pela alma dele. Você poderia dizer o nome dele ou prefere, não? O William de Macedo. William? É. E como que foi, filha? Ô, padre, a gente não sabe. E eu não consigo aceitar isso. Certo. Filha, é uma tragédia terrível. É uma dor incalculável. Mas é um processo de entrega, confiando nessa ressurreição do Cristo. Eu gostaria que você rezasse comigo. Tá bom. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Hoje meu coração dói. Hoje meu coração dói. É uma mãe inlutada. É uma mãe inlutada. Mas eu te entrego, meu filho. Mas eu te entrego, meu filho. Não era para ser assim, senhor. Não era para ser assim, senhor. Mas eu aceito. Mas eu aceito. E eu entrego. E eu entrego. O que eu te peço, Jesus. O que eu te peço, Jesus. Dê um bom lugar a ele. E dê um bom lugar a ele. E conforte meu coração. E conforte meu coração. Rezo também. Rezo também. Pelos assassinos. Pelos assassinos. Que não façam mais isso. Que não façam mais isso. Senhor Jesus, nós te pedimos. Por essa mãe. Que hoje sofre. A perda de um filho. Senhor. Tome-a nos braços. Coloca no aconchego. Do teu coração. Conforte essa mãe. E todas as mães e pais. Ou pessoas que perderam seus entes. Conforte, senhor. Anime, senhor. Fortaleça, senhor. Amém. Maria de Lourdes. Levarei na missa do meio-dia seu nome, tá bom? Amém, padre. Que Deus abençoe Maria de Lourdes, uma mãe ilutada. De Giparaná, Rondônia. Acompanha pela TV Evangelizar, canal 30 e 1. Lá nos transmite. Alvorada FM 90,7, Acácio. Alternativa FM 104.9, Pedro. Planalto FM 101.7, Lecomédio. E o Bispo Dom Norbert Hans, Christopher Foester, de Ossésia de Giparaná. Solange, que a paz de Jesus esteja com você. A sua bênção, padre Reginaldo. Deus a abençoe. Você fala de onde? Eu falo de Belo Horizonte. Meu abraço, Belo Horizonte, Minas Gerais. Como que você me acompanha? Eu estou acompanhando pelo YouTube. Tá bom. Acompanhou ontem a adoração com o Santíssimo? Com certeza, não perco. É maravilhoso. E ontem rezamos muito. A primeira parte da invocação, que é restaurar minha vida. Acho que você percebeu, né Solange? Percebi. Estava precisando muito. Inclusive, as imagens que vocês estão vendo, está no YouTube. Eu sei que tem jogo hoje, muita gente não está agoniado. Mas, no momento certo, quem perdeu, faça essa experiência YouTube, padre Manzotti. E faça essa experiência de restauração da vida interior. Pois não, Solange? Volto com você. Vou falar rapidinho, começar com um testemunho. Por favor. A alegria imensamente está falando com o senhor, que sempre que trago alegria para minha casa, esse tempo que está difícil, as suas orações é que tem me fortalecido. Final de março de 2021, meu esposo, ele teve Covid, é diabético, não precisou ser entubado, mas ficou internado sete dias, muito debilitado. Foi bem na véspera da novena de São José. Me agarrei a novena todos os dias e, graças a Deus, meu esposo voltou para casa forte e saudável. Certo. Por isso, do graças a Deus, né, e o topo de Nússia Cristão. Isso! Graça recebida, graça testemunhada. Graça testemunhada. Esperei muito por isso. Só que aí ficou as sequelas. Aí ele ficou, né, sentindo mal, a gente foi, fez um check-up e descobrimos um câncer no rinco. Oh, Deus! No estado avançado. Meu esposo, um homem de fé imensurável, não tem como eu falar com o senhor, assim, tanta fé que tem nesse homem. Somos ministros da Eucaristia. Certo. Tirou o rin em agosto, fez a quimioterapia, terminou nesse ano, em maio, mas tem metástase no pulmão. Oh, Deus! E uma metástase próximo onde foi tirado o rin. Então, tem uma luta que não é fácil. Certo. Ele não pede a Deus para ser curado, ele pede sempre a Deus para fazer a vontade dele, na vida dele. Isso é fé? Muito. Ele vive da providência, trabalha por conta própria e nunca faltou nada para a gente. Ele sempre coloca para Deus tudo que ele tem que pagar, que ele tem que fazer, ele sempre coloca. Senhor, eu tenho isso tal dia e, padre, nunca faltou nada para nossas filhas. Meu Deus! É um São José. É um São José. É. Eu tenho pedido a Deus, padre, para Deus curá-lo, para Deus fazer a vontade, mas tenho tanto medo da minha fé ser tão pouca. Filha, não é pouca. É amedrontado. Nossa Senhora também perguntou ao anjo, como será isso se não conheço homem algum? Não é falta de fé. É apenas estar amedrontado, assustado com tanta coisa. Você poderia me dizer o nome dele, por favor? O nome dele é Itamar Gomes Teixeira. Só um minutinho. Itamar Gomes. Tá bom, eu o levarei no altar do Senhor. Vamos colocar, por intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe e São José, com quem ele se identifica tanto. Tá bom, Solange? Eu vou deixar o nome das minhas filhas em oração rapidinho também. Por favor. Maria Gabriela. Tá. E Vitória Maria. Filha, eu fiz, anotei e perdi. É Itamar Gomes do quê? Teixeira. Teixeira. Isso. Eu vou para o intervalo, eu volto já. Acolhido suas intenções, Solange, eu volto já. Eu falava com a Solange de Belo Horizonte. Meu abraço, Belo Horizonte. Saudades, Minas Gerais. Ela que me acompanha pelo YouTube também nos transmite lá, Rádio América. H550 e Cultura AM 830. Padre Fernando Lopes Gomes. Arcebispo Dom Valmor Oliveira de Azevedo, presidente da CNBB. Filhos queridos, nós vamos para a liturgia orante, para a leitura orante. A Léxio Divina, que faz parte do carisma da obra evangelizar é preciso. E hoje é 1 Coríntios capítulo 1, versículo 4 a 9. Eu gostaria só de insistir na ação do menino Jesus, porque eu estou vendo e recebi o resultado hoje 36%. Olha, televisão, rádio, me ajudem a divulgar, a pedir, porque a parceria com o Abracei, que quer dizer, abraçar a pastoral da criança, depende dessa colaboração. Então, por favor, faça sua contribuição. Eu insisto em dizer, é um gesto de caridade, de amor. Você recebeu o boleto, boleto extra da ação do menino Jesus. Você está vendo o QR Code? Então, comunicadores, TV, rádio, vamos lá. 36% é muito pouco. Você vai dizer, padre, não fala assim. Sim, para quem doou, muito obrigado. Mas em vista do bem que vamos fazer, podemos mais. Você entendeu um pouco o que eu disse? Quem colaborou, muito obrigado, louvado seja Deus. Que bom que você colaborou. Mas nós podemos mais. E eu não estou falando em quantidade, cada um doou o que pode, mas doi na ação do menino Jesus. É o meu apelo. Filhos queridos, e assim vai acontecer Natal Solidário. Ah, que coisa linda. Eu sou apaixonado pelo Natal. Se alguém me perguntar, o senhor gosta demais? Vai ser dia 17. Início às 15 horas. Eu queria dizer, ó, organize caravana, você de perto, de longe. Eu digo assim, você vem e mata dois coelhos com uma paulada só. Por quê, padre? Você vem no Natal Solidário, chega a três horas da tarde, é bonito, é crescente, é vivo. E eu gosto de coisa bonita, vocês sabem disso. Para Jesus tem que ser coisa bonita. Para Jesus e para o povo de Deus, então nós temos show, temos missa, temos adoração, entronização do menino Jesus. E aí, o que eu quero dizer para você? Depois, no outro dia você participa no Guadalupe, você conhece Curitiba, passeia por Curitiba, que está lindo, dia 17 de dezembro. Venha com carinho. Estamos recebendo de braços abertos um quilo de alimento, sempre caridade. Troca por uma vela. Filhos queridos, escute sobre a leitura orante. Querido padre, quanta alegria ao abrir o jornal de evangelizador deste mês para contribuir com a campanha de Natal. Encontrei sua carta de agradecimento. Manuscrita, quanto carinho, gratidão. O senhor é realmente muito especial e tocou-me com esse gesto. Deus o abençoe com saúde, luz do Espírito Santo e firmeza em sua vocação. Quanto à leitura orante de ontem, 24 de 11, o senhor ficou bravo com todos nós, porque não havia nenhum testemunho. Então, hoje eu resolvi me pronunciar, porque especialmente ontem, a leitura de Colossenses, capítulo 3, de 1 a 4, com a frase. Põe no seu interesse nas coisas de Deus e tocou-me, porque nos aponta para que este seja nosso principal objetivo de vida. Pois estamos nessa caminhada rumo ao céu. Por favor, continue com a leitura orante. Ela é muito importante e nos faz crescer. Forte abraço fraterno. Cleide de Campinas, São Paulo. Ô Cleide, um forte abraço para você também, minha querida, de Campinas. Bom, minha filha, eu mandei sim manuscrito. Eu não sei se vocês sabem, até hoje, as coisas que eu faço, os livros, os textos, eu ainda faço manuscrito. Ué, padre, por quê? Porque eu rendo mais. Eu consigo fluir nos textos escrevendo. Por isso, e eu, no seminário, lembrei da alegria, quanta alegria. Eu passei muito tempo no seminário. E quando eu recebi uma carta da minha família. Nós, gente do céu, vocês não têm noção. Então, eu tenho essa memória afetiva de carta. Por isso que eu gosto de receber carta e mandei essa carta manuscrita para vocês. E, ao mesmo tempo, obrigado, querida, por ser associada. Muito obrigado. Cleide de Campinas, Rádio Brasil AM 1270, Felipe Zangari, Dom João Inácio Miller, Campinas, São Paulo. Bíblia aberta, cartilha de oração. Primeiro Coríntios, capítulo 1, versículo 4 a 9. Primeiro Coríntios, capítulo 1, versículo 4 a 9. Eu sempre agradeço ao meu Deus por causa da graça que Ele tem dado a vocês por meio de Jesus Cristo. Graça que Deus tem dado a vocês. Por estarem unidos em Cristo Jesus. Vocês foram enriquecidos em tudo. Que coisa linda. Nós somos enriquecidos em tudo. Nós somos enriquecidos. Eu vou brincar aqui. Nós somos ricos. Ricos. Porque nós temos um Pai maravilhoso. Nós temos muitas graças, muitas bênçãos. Enriquecidos em tudo, tanto. Agora Ele explica. No dom de anunciar o Evangelho. No dom da sabedoria espiritual. A mensagem a respeito de Cristo está firme em vocês. Que vocês não têm deixado de receber nenhum dom espiritual. Enquanto esperam a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vai conservá-lo firmes até o fim. Para que no dia da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês não tenham culpa de nada. Deus é fiel. E chamou vocês para que vivam em união com seu Filho Jesus Cristo. O nosso Senhor. Ei. Deus é fiel. É difícil fidelidade hoje, né? Fidelidade na amizade. Fidelidade na causa. Fidelidade no empenho. Mas Deus não. Deus é fiel. Deus não falha. Deus prometeu e cumpre. Gente, isso para nós já é mais do que suficiente. Quando vivemos tantas situações, circunstâncias, problemas de infidelidade, de traição, de mentira, de gente peçonhenta. De gente que promete e não cumpre. Ah, dá uma olhada. É papel. Você vai para a promissória. Você protesta. Você anda no Procon. Por quê? Porque a pessoa não cumpre o que prometeu. Mas Deus não. Deus é fiel. Repita isso. Deus, o meu Deus, é fiel nas suas promessas. Eu volto já. Deus é fiel nas suas promessas. Deus, fica com esta palavra no teu coração. Quando você tiver dúvida, será que a minha graça vem? Responda para você mesmo. Deus é fiel nas suas promessas. Será que Deus está dormindo, não me atende? Deus é fiel nas suas promessas. Quando alguém te perguntar, quando alguém te questionar, você tem uma resposta. Deus é fiel nas suas promessas. 1 Coríntios, capítulo 4, exatamente versículo 9. Deus é fiel. Acredite isso. Tenha certeza disso. E passe essa certeza para os outros. Deus é fiel. Você sabe que isso faz toda a diferença. Para Nossa Senhora, o suficiente para poder dizer, Eis aqui a serva do Senhor. É para São José, para acordar e fazer tudo o que o anjo lhe disse. Para Moisés, para mudar a sua vida e conduzir o povo à terra prometida. Para Paulo, para levantar-se cego e seguir Jesus. Deus é fiel. Diga isso aí. Tem alguém do teu lado? Diga, Deus é fiel. Diga. Ô, meu filho, Deus é fiel nas suas promessas. Filhos queridos, ontem eu tive a alegria de conversar com uma portuguesa. Portuguesa que nos acompanha em Portugal. E ela pegou o telefone e falou comigo. E ela me fez uma pergunta. Como ela poderia fazer um donativo? Por isso, claro, entramos em contato. Mas hoje eu dedico um pouquinho de tempo para dizer, você, brasileiro ou não, que está fora do Brasil, na Europa ou qualquer país, hoje eu vou falar de duas formas. Segunda-feira eu falo de uma terceira, Stripe. Mas hoje eu vou falar de duas formas de que você pode fazer a sua doação para a obra evangelizar, é preciso. Primeiro, PayPal. Você pode acesse sua conta no PayPal via site ou aplicativo. O site, Padre Reginaldo Manzotti. O aplicativo é fácil. O que é esse aplicativo? É o 41-3221-6060. É uma forma de você entrar no aplicativo. Porque lá nós temos uma atendente virtual chamada Evangelina. E ela vai te facilitar. Clique no botão Enviar. No campo Beneficiário, escreva tesouraria arroba evangelizarépreciso.com.br Primeiro passo, acesse a conta PayPal. Clique o botão Enviar. Escreva tesouraria arroba evangelizarépreciso.com.br Quarto, clique em Avançar. Quinto, escolha a moeda. Sexto, confirme o pagamento. Esta primeira forma é pelo PayPal para qualquer lugar do mundo. Segunda forma, toque o sino, sacristão, pelo cartão de crédito no site. Primeiro, acesse o site Padre Reginaldo Manzotti, obra evangelizar é preciso. ou o aplicativo, como expliquei, o aplicativo 41-3221-6060. Clique o botão Doações. Escolha a opção exterior. Preencha os dados. O CPF não é obrigatório. Escolha o valor, preencha os dados do cartão e confirme a doação. Portanto, um é o PayPal e segundo, o cartão de crédito pelo site. Está aí. Duas formas de fazer a sua doação seu donativo. Escute o testemunho. Olá, Padre Reginaldo Manzotti. Me chamo Carmen Lúcia de São Paulo, eu moro no Rio Grande do Sul e eu quero agradecer pelas suas palavras. Em 2020, no laço com Maria. E o senhor me ajudou a levantar do sofá e mandou eu fazer o laço. E eu fiz 30 dias, rezei a mil ave marias e fui abençoada. Nesse dia em diante, nunca mais. Botei uma gota de antidepressivo na boca. Muito obrigada. E obrigado por o senhor me levantar. Não tenho mais depressão. Minha família está feliz e eu também. Muito obrigada. E a sua leitura orante fortifica a gente. E eu me fortifico porque eu tenho o poder do senhor. Foi um salmo. Não me lembro agora, mas o senhor falou num salmo. Eu tenho Jesus. Eu creio em Jesus. Muito obrigada. Amém. Deus abençoe, Carmen Lúcia. Meu grande abraço. Rio Grande do Sul. Gente, se você não entendeu, a TV Evangelizar vai fazer de hoje até segunda um bem explicativo. Um vídeo bem explicado e eu vou colocar na missão Estados Unidos, inclusive incluindo o Stripe. Vou também aí colocar aqui no Experiência e nós vamos publicar pela nossa comunicação para você do Brasil, fora do Brasil, ter ali, até no WhatsApp teu, um vídeo de como fazer os donativos. Se eu não fui claro, eles o farão de forma melhor. Maria. Bom dia. Bom dia. Maria. Bom dia, padre. Deus a abençoe. Você fala de onde? Eu falo de Minador do Negrão, Alagoas. Meu abraço, Minador do Negrão, Alagoas. Como é que você me acompanha aí? Bom dia, padre. Deus a abençoe. Deus a abençoe. Alô? Eu acompanho pela Palmeiras FM. Querida Maria, você tem que desligar o telefone, você tem que desligar o rádio e ou a televisão, porque você está tendo um delay. Então, você está me ouvindo pelo telefone e também pelo rádio. Vamos tentar de novo. Você tem que desligar o rádio, tem que desligar a TV. Diga lá, Maria. Padre, eu estava sem andar, com muitas dores nas pernas e... Oi. Eu estava com muitas... com muitas dores nas pernas. Certo. O que mais? E fui ao médico, quando eu cheguei lá, ele pediu uma série de exames. Eu fiz... Oh, meu Jesus. Que pena. Alguém colhe a intenção dela. Filhos queridos, quando você for falar comigo, apesar de que a nossa orienta, mas quem está perto, uma pessoa com maior dificuldade, tem que desligar o rádio, tem que desligar o telefone. Por quê? Porque, senão, você escuta duplicado. Você escuta eu falando e depois escuta pela TV. Mas a equipe vai pegar as intenções da dona Maria. Eu vou para o intervalo, eu volto já. Ela era adminador, é adminador do negrão Alagoas. Meu grande abraço, Palmeiras dos Índios, Dom Manuel de Oliveira Soares, filho de Palmeiras dos Índios. Eu volto já. Volte comigo, povo de Deus. Filhos e filhas, hoje, aniversário da rádio Verdes Florestas FM, 95.7, Cruzeiro do Sul, Acre, TV Evangelizar, canal 45.1, digital, Sobral. Será meu abraço, Dom Vasconcelos, TV Osasco, canal 3, Osasco, São Paulo. Hoje é primeira sexta-feira do mês, então eu já tenho aqui a água e o sal. Você, já colocou aí o recipiente com água e com sal para a bênção? Para que você possa aspergir sua casa. Filhos queridos, povo amado de Deus, está chegando o Natal? Que tal você presentear seu amigo, sua amiga com o livro O Poder da Cura? Um ótimo presente para o amigo secreto, também para o Natal. Se você, ah, padre, eu já tenho esse. Ah, eu tenho, eu tenho umas outras sugestões. Batalha espiritual, combate espiritual, O Milagre da Vida com Deus, O Poder Oculto, um livro que também é muito atemporal, todos são atemporais, As Muralhas. As Muralhas Vão Cair. Todo ano eu faço, As Muralhas Vão Cair. É um livro que sempre está em voga. Dê de presente, amigo secreto, em todas as livrarias do Brasil e ou você encontra nas livrarias online. Filhos, eu gostaria de ler para você. Padre, meu nome é Carlota, tenho 89 anos, sou de Jundiaí, Paraná, Jundiaí do Sul. Venho testemunhar uma graça na vida do meu filho Carlos Prestes, que desde criança tinha bronquite, sofria fortes crises, tudo era muito difícil. Me doía muito ver ele naquele desespero e não conseguir aliviar a dor que ele sentia. Uma vizinha sugeriu que fizesse simpatia. Eita! Mas eu não fiz, não vou entrar nos detalhes aqui. Eu esperava o milagre. Entreguei no sagrado coração de Jesus, esperando o milagre de Jesus. e eu sabia que Deus podia fazer um grande milagre na vida do meu filho. Fiz a imposição das mãos na cabeça dele numa primeira sexta-feira do mês do sagrado coração de Jesus e pedi, Jesus, pelo teu coração, derrama uma gota do teu precioso sangue no Carlos e o cure. Padre, meu filho foi curado. eu só tenho a agradecer a Deus. Jesus derramou uma gota do seu sangue. Toca o sino, sacristão. Carlota, Veiga e Silva. Jundiaí do Sul, Paraná. Vamos lá, filhos e filhas, Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Ó Gloriosa Mãe de Deus, Nossa Senhora de Guadalupe, Padroeira das Américas, Tu és nossa Mãe compassiva, curai nossas penas, nossas misérias e dores, acolhei-nos no aconchego do teu manto, escutai, Mãe, as nossas preces, escutai, Mãe, as nossas preces. Amparai os doentes e desempregados, abençoai nossas casas e nossas famílias, protegei nossos filhos, livrando-os das maldades e dos perigos deste mundo, guardai nossos lares, escondendo-os dos olhos dos maus, que neles o nome de Deus seja sempre evocado com respeito e amor, que os seus mandamentos sejam observados com fidelidade, que vosso bendito nome, a Mãe querida, seja sempre lembrada com muita devoção, que a palavra de Deus seja sempre meditada e seguida todos os dias de nossa vida, que a nossa obediência a teu Filho Jesus exale tal qual rosa um perfume de santidade. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós, Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós, ó Deus, sagrado coração de Jesus, passe pelas casas, sagrado coração de Jesus, entre pela porta e deixe na porta da casa o arcanjo Miguel, defendendo e protegendo, sagrado coração de Jesus, entre pela sala, entre pelo quarto do casal, que seja lugar de respeito, de amor, passe, sagrado coração de Jesus, pelo quarto dos filhos, que seja lugar de descanso, lazer, sagrado coração de Jesus, Ei, você está me acompanhando em casa? Para o que você está fazendo, pelo amor de Deus, minha filha, que agonia é essa? Levanta a tua mão direita, você está no trabalho, levanta a tua mão direita, pensando no teu apartamento, na tua casa? Abençoai, Senhor, a cozinha, abençoai, Senhor, a dispensa, que não falte o pão de cada dia, mas que não falte a solidariedade, passe pelo quintal, livrando de todo o mal, nós te pedimos, nós te pedimos, Senhor, livre da bala perdida, do assalto, do perigo, de tempestades, de toda maldade, une essa família, Senhor, abençoai, Senhor, esta água, pela efusão do Espírito Santo, que ela nos lembre, o nosso batismo, e buscarmos em Cristo, a fonte de água viva, abençoai, Senhor, este sal, como mandaste o profeta Eliseu, usar deste sal e, com a mistura da água e do sal, jogar na fonte, para purificá-la, abençoai e santificai a todos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Filhos queridos, as imagens de ontem, adoração com o Santíssimo Sacramento, restaurai minha vida, Youtube Padre Manzotti, olha, hoje, antes ou depois do jogo, dá uma espiadinha, evangelizar é preciso. Legenda Adriana Zanotto E aí